Boa noite, eu é com muita satisfação hoje que nós estamos nessa fase que é uma conclusão de curso, curso básico de teclado popular, de dois alunos que ficaram anos aqui dentro estudando e chegaram até aqui com essa conquista. Aí eu falo do Noa e da Emanuela, que eu também tive a oportunidade, tive o prazer de ter um contato próximo com eles, eles chegaram a fazer uma disciplina comigo e eu fui acompanhando esse crescer deles sempre nos saraus, nas apresentações e hoje então é a formatura deles no curso básico de música, só na parte prática, então ainda ficaria alguma teoria caso eles quisessem fazer uma formatura completa. Mas na parte da produção mesmo, da performance, hoje é a conclusão deles e a gente vai ter o prazer de assistir um pouquinho, uma partida pequena, do trabalho que eles fizeram ao longo desse tempo. Eu gostaria de dar os parabéns também para a família que acompanha tudo isso e principalmente para o professor Bruno, que é o nosso professor de teclado aqui na minha minha cidade, que eu sei que é um trabalho bem especial poder acompanhar cada aluno em suas especificidades. né, e é o que ele tem feito, parabéns Bruno, e chamo o Bruno para dar sequência então ao restauro. Boa noite, muito obrigado. Só reiterando as palavras da Júlia, é um imenso prazer recebê-los hoje, para que a gente possa apreciar o resultado, ou um pouco do resultado que cada um dos estudantes construiu ao decorrer da vida desses anos aqui na Fundarte, né. Então tem a Emanuela dentro do ano de 2016, o Nô desde 2015, né, foram essas datas que a secretaria me passou, acredita que seja uma hora dessas mesmas, são muitos anos aqui na Fundarte e com certeza foi um prazer e continuará sendo, né, um prazer recebê-los aqui na Fundarte, ser professores deles e não só da minha parte, mas também dos professores que contribuíram com a formação deles nos conhecimentos teóricos, para além dos conhecimentos práticos, né, em relação ao Teclado. Então o que a gente apresenta aqui hoje é o resultado da escolha deles, né, ao decorrer dessa caminhada que eles fizeram aqui junto comigo e também com outros professores na Fundarte, que eles escolheram as músicas que eles têm mais afinidade, que eles querem compartilhar nesse momento, né, então isso pra mim é muito legal e aí eu agradeço ao Alô e a Emanuela que estão aqui, né, aguardando o momento deles e a família, os familiares, enfim, todos que puderam apreciar o trabalho deles ao decorrer desse período todo e que estão aqui também presentes, né, quer seja aqui fisicamente ou em pensamentos, né, que eu sei que a gente tem, às vezes, amigos, familiares que não podem vir, mas que mandam a atenção mesmo, que é a distância, pra que a gente compartilhe esse momento de felicidade, né, que é a gente concluir o curso. Então a gente tem o nosso programa, que eu acredito que a maioria de vocês devem ter aí, a gente dividiu o nosso recital em alguns momentos, né, começando com a Emanuela, que vai apresentar duas músicas, na sequência o Loa com mais outras duas e aí então Emanuela retorna com outras três músicas e a gente encerra o recital com as próximas três músicas que o Loa também escolheu pra compor, né, esse momento de formação deles. Então, quero agradecer e pedir que vocês apreciem o nosso trabalho, né, que com certeza foi feito com muito carinho, muita dedicação de todos nós aqui da equipe da Fundarte, dos familiares e dos estudantes. E é isso, agora eu quero convidar então a Emanuela, que vai dar o início do nosso recital e pedir que vocês então, se possível, antes que eu me esqueça, tiver como o celular colocar no modo avião ou tomo silencioso, pra que a gente possa manter a concentração, enfim, né, e vai aqui em algum momento, então aí fica mais fácil da gente evitar algum tipo de interferência como aqui. Isso, então, muito obrigado. Agora eu chamo a Emanuela. Obrigada. 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 Obrigado. 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 Muito bem. Então, chegamos ao final do nosso municipal. Quero parabenizar o Boa, a Emanuela, enfim, pela presença. Estou muito feliz com a formatura de vocês. Espero que vocês também estejam. E que esse seja um encerramento, mas que, na verdade, um ponto inicial de outros momentos com a música, de outras experiências com o teclado, com novos instrumentos. E, para a gente encerrar, então, essa etapa, vou entregar para vocês o atestado de conclusão, do nível mais avançado. Então, quero uma salva de palmas em Boa. Aplausos. E assim será o final do nosso recital. Obrigado pela presença de todos. E é isso, gente. Espero que tenha apreciado. Aplausos. Aplausos.